Fala aí rapaziada, mais um dia de trabalho aqui na loja E esse 30 para fazer forração Um carro raro de tecido aí 1,30 raro Ainda está de tecido, a gente vai fazer a forração dos bancos e volantes E a coifa da marcha Aí depois a gente mostra o resultado para vocês aí Valeu rapaziada, um abraço Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri